Oi gente, tudo bem? A receitinha de hoje vai ser um bolo de leite em pó, o famoso bolo de ninho. Ele fica super fofinho, muito saboroso e não tem dificuldade nenhuma de fazer esse bolo. Então vem comigo para a minha receita. Eu vou usar a batedeira nesse bolo, mas você pode fazer com o fuê se você não tiver a batedeira em casa, tá bom? Eu vou colocar uma xícara e meia de 200 ml de açúcar. Eu uso a xícara de 200 ml porque ela fica super bem no tamanho da minha forma. Três ovos. Quatro colheres de margarina. Esse bolo ele é um pouco amanteigado, fica super macio, tá? Aí nesse bolo eu vou usar quatro colheres. Uma pitada de sal. Eu vou bater esses ingredientes aqui mais ou menos por três minutos. Prontinho. Já ficou um creme. Fica bem bonito, ó. Bem macio. Agora eu vou acrescentar duas xícaras e meia de trigo peneirado. Uma xícara de leite em pó. E duas xícaras de leite. Vou dar uma mexidinha com a espátula. Pra não esparramar farinha. E depois vou bater por um minutinho só. Prontinho. Prontinho. Agora, por último, eu vou colocar o fermento. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento para bolo. E agora é só envolver o fermento na massa. Mexer delicadamente. Eu untei a minha forma com trigo e margarina. E vou colocar a massa agora. Você viu que essa massa fica bem... Tipo assim, ela fica tipo meia líquida, né? Agora é só colocar a massa na forma. E levar para assar. Essa massa leva mais ou menos 40 minutos. Em forno. A temperatura de 180 graus. Mas varia de forno para forno, tá? Tem forno que leva mais tempo. Outro leva menos. Aí fica ao seu critério, tá? Aí você fica dando uma olhadinha aí. Tudo certinho. Assim que assar eu mostro para vocês. Gente, o bolo ficou 50 minutos no forno. Não. Gente, o bolo ficou 50 minutos no forno. Ele já está 10 minutos que eu tirei. Ainda está meio quentinho, sabe? Mas agora a gente vai desenformar ele. É só passar a faca nas laterais da forma. Deixa eu ver se isso é assim. Ó, só assim eu já senti que soltou. Então já vou virar. Se você sentir o seu aqui no meio grudando, aí você também passa a faca em ele. É só colocar o prato. Vamos virar. Está um pouquinho quentinho ainda. Vocês viram como essa massa rende bastante, né? Tinha ficado um pouquinho na forma, mas quando assa, cresce bastante. Prontinho. Prontinho. Gente, agora eu vou partir para mostrar para vocês como ficou. Ele ainda está quentinho, tá? Olha como fica fofinho. Macio. E fica muito saboroso devido ao leite em pó. Fica, ó, 10 mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz essa receita com bastante carinho para vocês. E para vocês verem que dá para fazer um bolo bem saboroso com poucos ingredientes, tá bom? Muito obrigada por nos assistir mais uma vez. Beijos e até a próxima receita. Tchau.